Música Estamos de volta ao vivo com Boa Tarde Sergipe, daqui a pouquinho tem cidade alerta com Gilmar Cavalho Agora eu vou falar sobre o meu look de hoje, olha aqui a minha aposta para esta segunda-feira Uma saia lápis e uma camisaria, um look super elegante Anote aí os contatos da Linda, uma loja de fábrica que fica lá em Itabaianinha E é principalmente para quem quer revender roupas Fica no Politexto de Itabaianinha Siga a Linda também no Instagram, esta semana vamos mostrar alguns looks de carna para o carnaval Bom, agora é a hora do venenoso, todo mundo nessa hora creme Ele veio com a bagagem cheia porque ele estava lá no feste de verão Roda a vinheta Eu estava, você estava, nós estávamos Gostei da conjugação do verbo Vi tudo Ai, 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 mas que festa linda, é para se divertir mesmo, é para dançar mesmo, é para interagir com o público mesmo, para ver gente, não é verdade? A gente vai dançar, né, paquerar, beijar na boca, né, e por aí se vai E o pessoal solta, se solta, né, prévia dos bloquinhos, depois do carnaval Tem os amores de verão também É, que a gente espera que durem, né, com certeza Mas não, pessoal, depois do carnaval engrena, né, depois da culpa, a culpa não são os botas, a culpa não são os joão, não, só depois do São João, e assim acabou o ano Você dançou que só, quem aproveitou foi você Vamos ao pensamento? Vamos ao pensamento venenoso O justo mesmo é o sutiã, oprime os grandes, levanta os caídos, é, protege e dispaça os pequenos, aí o sutiã mandando bem, né? O sutiã mandando bem foi ótimo É justo e justíssimo, né? E a primeira nota, venenoso Sim, depois de passarem por Londres, a futura arquiteta Gabi Mitidiere e Luciano Barreto Neto aterrissaram na luxuosa estação de esqui francesa de Cochevel Olha só que foto linda da Gabi, do Luciano e do Lucianinho Eles estão acompanhados de o Wagner Júnior, da Anaceli, todos, os netos todos, o empresário Luciano Barreto, da Conselho, da Anaceli, curtindo aí, coisa boa Olha que imagem de filme, né, essa neve toda, né? Tem que estar muito protegido, porque o filho lá tá pegando pesado E a próxima fofoca? Quem também arrumou as malas pra curtir a neve foi o proctologista, meu amigo Paulinho Barreto Acompanhado da esposa, a minha querida Raquel Gurgel E dos filhos aqui, o Rapaulinho tá com a filha dele, a Paulinha A gente tá curtindo a Califórnia, Las Vegas Todo mundo querendo fugir um pouco aqui desse nosso verão escaldante, né? E foi lá esquiar, curte tudo Vamos lá Vamos sim Após passar por ansiologia de redução de estômago, o empresário Ricardo Machado já exibe um novo shape Olha aí, a gente falando de corpo, né? Redução de gordura Redução de gordura O Ricardo fez e já eliminou aí 30 quilos Olha, você já tá com um novo visual, né? O meu amigo André Vilela, produtor cultural que sempre traz grandes espetáculos pra nossa cidade Deu start na agenda de 2018 e já anunciou alguma das grandes atrações que atarissaram por aqui esse ano Tem de tudo, né? Tem Tirulipa, tem Carlinhos Maia, tem o Nelson Freitas Aí o chão da Ana Vitória que é lindo, que é apaixonante Enfim, a gente vai ter muita coisa bacana na vida cultural aí durante 2018 Olha essa notícia de uma amiga sua, agora que eu vou falar A decisão de interiores, velhinha Miranda circulou livre, leve e solta pelo Peste Verão Solteiríssima Linda e feliz Botou a fila, bota na fila pra andar, né? Acabou o casamento e vida que segue Vida que segue, é assim mesmo Quem fica parado é poste, né? É lógico Tem venenosa agora Ah, vai, venenosa então, rapidinho, porque o tempo tá acabando Tá acabando, tá acabando Tem uma ex-autoridade do Estado que também está solteiro E já circulou no Peste Verão com uma loira, tiracola E me pediu pra não falar o nome, então não vou falar o nome É uma ex-autoridade, né? É uma ex-autoridade, eu vou pôr um grande cargo Já, já, a gente vai descobrir Quero agradecer a presença de vocês dois aqui Tem muitas participações aqui pelo WhatsApp Infelizmente o nosso tempo acabou, muito obrigada Sucesso e vamos perder a gordurinha, né? É verdade Verão tá aí, né? Verão tá aí, venenoso